Foi na comunidade de Vila Marina, pertencente a Dionísio Cerqueira, entre os municípios de Barracão e Flor da Serra do Sul, a poucos metros da entrada para Santa Emília. Os dois carros seguiam pela rodovia BR-280 quando bateram de frente. Na caminhonete Frontier, com placas de Francisco Beltrão, que tombou após o acidente, estavam quatro pessoas. Todas sofreram ferimentos e foram encaminhadas a hospitais por agentes do SAMU e Corpo de Bombeiros. No palio, emplacado em Palma Sola, estavam três ocupantes da mesma família. Daiane Kouzinski, de 28 anos, e a filha de cinco, não resistiram e morreram no local. O motorista do carro, Neuri Antônio dos Santos, foi socorrido ao hospital. O acidente bloqueou a rodovia por várias horas e longas filas se formaram nos dois sentidos. Os corpos da mãe e da filha foram encaminhados ao Instituto Médico Legal aqui de Francisco Beltrão, onde foram necropsiados e liberados aos familiares nesta sexta-feira. O motorista, que ficou gravemente ferido, foi transferido também aqui para Francisco Beltrão, ao hospital regional. Ele segue hospitalizado e seu estado de saúde ainda é grave. O motorista, que ficou gravemente ferido, foi transferido também aqui para o hospital. O motorista, que ficou gravemente ferido, foi transferido também aqui para o hospital.